É de crer, pode crer, deixa de jeito que eu dou a quem Faça bem do que você não quer fazer, não quer saber Sem preconceito eu sou assim, eu boto mesmo é pra foder Chego na paz, correndo atrás, fazendo tudo o que eu quero Dinheiro não é tudo o que eu espero, quantas vezes eu parti do zero, sim Só Deus sabe o que está guardado, pra mim meu aliado, eu vou até o fim Sou embaçado, quero o melhor pra mim, fico bolado com esse Zé por fim Fica aí, Piani, não sou otário, é deixa eu te passi Eu vou chegando, chego no sapatinho, então bola logo, mas e se finir? Tô de quebrado, então se liga, mané Quando eu chego, elas ficam de pé Eu torno a pintar, tô com chi deve, é A spandacola, bravo e cicocchi, é Josie, bravo per ti, flaco, sai com'é qua? Lo stile improvvisato, non escapo Da così vengo qua, non so scaso Sono un bravo ragazzo, da, già da condonato Da così che vengo qua, tu non mi foti, frate Da così che va, lo stile improvvisato qua La connessione non si ferma, fa bella, la sviscerá Sai com'é che vado sulla scena? No problema, adesso arriva Josie che ti spiega Mucha treta, la vida loca, no? Se você é buceta, tu lo sai chi sono, no? Sai, magari ci troverai nei guai Magari ci aiuterai Chissà, voglio soltanto avere la vita bella Con tanti soldi sposerò tua sorella Il mondo gira anche nella favela Se inizia cambia e la strada mi segna